Música Vamos para Santa Mara, só para a seleção de Porto Seguro, aqui no segundo tempo Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia Vamos que vamos nessa galera, a liga e a corrente da vitória, cêndaros, vença Gou marcado no tempo, através do 11, pode ser o garoto bom de bora, o Júnior Bahia, atireta a seleção de Santa Mara, oitava de finais Hoje, sábado pela tarde, dia 9 de outubro de 2019, aqui no municipal de Santa Mara da Bahia E também do Brasil, na Recôncavo da Bahia, no Recôncavo Baiano Segundo tempo, Porto Seguro, partindo para cima, vai tentar empatar aqui a partida O resultado classifica a seleção de Santa Mara, já que empatou o Jair Azelo lá em Porto Seguro O jogo de volta para Santa Mara E no gramado ali, a bola continua correndo, solta, rebolando para lá, rebolando para cá Do ritmo alegre, maravilhoso, conquistando seu príncipe, jogador, craque talentoso Subiu a zaga de Santa Mara, cortou número 5, que é o jogador, está jogando Santa Mara aí Vai embora a reposição, a pesca é ponta esquerda, até a bola pela ponta esquerda Ataque a seleção de Porto Seguro Simona aqui, pode pintar o cruzamento, cruzamento, a bola sobre 10 ali Subiu a zaga da seleção de Santa Mara, corta a bola no rebolte então Para o número 7 da seleção de Santa Mara, o Gajão, vai bola Gajão Vamos que vamos nessa galera, a liga e a corrente da vitória, cêndaros, vença Para essa partida, Edvaldo tem ali, uma folha ali, para a seleção de Porto Seguro Para esse temporada da ponta esquerda Jogador de Porto Seguro ali, estendido no solo, entra ali, o massagista para a vitória Recuperar, o jogador da seleção verde banco de Porto Seguro Já dizia o maior salvo da humanidade, o grego Aristóteles Democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo Futebol, 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 onde os símbolos da democracia 1 para Santa Mara, 0 para a seleção de Porto Seguro Na briga por vaga, nas cifinais, do Inter Municipal 2019 No mata-mata sensacional, aqui na festa do futebol do interior Na cidade, na bela Santa Mara, estônica Santa Mara Da purificação Bahia-Brasil, grande passagem Um baluarte na independência da Bahia também O povo santamarense Vamos que vamos nessa, jogo paralisado Aqui, 1 para Santa Mara, 0 para a seleção de Porto Seguro A caminha, um nas cifinais, com esse resultado parcial Aqui no segundo tempo E no gramado da bola, ele continua um ataque da seleção de Porto Seguro Corta a zaga de Santa Mara, a bola sobe e desce Ficou para o zagueirão da seleção de Porto Seguro Um rebote aí, para ainda a zaga americana de Porto Seguro A briga é boa ali, marcou ali quem é de volta do Marinho Marcou para a seleção de Porto Seguro ali, setor defensivo E a festa na charanga de Santa Mara Aquecimento também do jogador de Porto Seguro aqui Daqui a pouquinho, modificação Aquecimento No time de Porto Seguro, aquecimento aqui do jogador do banco de reserva Daqui a pouquinho, tem publicação no time Verde e Branco De Porto Seguro Lá no extremo sul da Bahia, Brasil E no gramado ali, a bola continua correndo Solta, rebolando para lá, rebolando E a correndo solta, marcou falta de partida Lá, setor defensivo Percebada ali da ponta esquerda Da seleção de Santo Amaro Quem sabe pode pintar em um segundo Para a seleção de Santo Amaro E a festa na charanga de Santo Amaro Nos acordes sensacional aqui Na terra de Caetano Veloso Como você fez? A de nove Segundo tempo Segundo tempo aqui, continua ali o jogador Sentindo a recuperação Da taqueta seleção de Santo Amaro Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida Vamos ver Aquecimento aqui De jogador A seleção de Porto Seguro Daqui a pouquinho Pintando aqui No segundo tempo Vamos que vamos nessa galera Ligue aí A corrente da vitória Acenda a luz da esperança Ali, continua ali paralisando o jogo Formação do barreiro Da zaga de Porto Seguro Vamos que vamos nessa galera Ligue aí A corrente da vitória Acenda a luz da esperança O Brasil é brasileiro Já tinha o meu coração Verde a barreira O jogador O Brasil é o Porto Seguro Pode pitar aí O segundo da seleção Santa Marinha A seleção A seleção Amarelo e Preto Espeito Se a cima da cobrança Vai pitar De Walter Marinho Dos Santos CPF Vai dar uma boa pitaque aqui De um para Santa Marinha Zero para a seleção De um para a seleção De um para a seleção A seleção A seleção A seleção A seleção A seleção Goleia Boa Volta Reboite Coitão Mas tinha um Vazinho Do tosse Calibrado Tito de meta Para a zaga A seleção Depois De um para a seleção No ataque da seleção De Santa Marinha E da Bahia Também Vamos Estivamos nessa galera Liga e a corrente Da vitória A Santa Luta Esperança aqui No segundo tempo Um para a Santa Marinha Zero para a seleção Do Porto Seguro O jogo de volta A seleção De Santa Marinha Rumo às semifinais O KMC classifica Para as semifinais Ficando entre as 4 milhões de seleções Do Intermunicipal 2.019 Sucesso total esse ano Alto nível técnico Grande renda Grande público A exemplo aqui Do público presente aqui Lotando As arquibancadas Municipais Do Santa Marinha Você fala aí Que teve a mudança De Porto Seguro Saiu Camisa 10 E toca 12 Porto Seguro Saiu É Saiu 10 É Toca Toca Porto Seguro Saiu 10 Do Camisa 14 Então 14 Na Seleção De Porto Seguro E continuamos Para Santa Mara Zero para a Poça Do Simão De Santa Mara Quem sabe pode pintar o segundo Ficou por dentro Agora se enclaveou Pode pintar o lance Lança-meira Ganharia Corta a Santa Mara No rebote Corta a saca De Porto Seguro Dá um ataque perigoso ali Recoração de Santa Mara Ainda para as caixas Da ponta Chega junto Sai jogando ali A seleção de Santa Mara Já havia cometido falta O jogador da seleção De Santa Mara Da purificação Esporte é vida Saúde e alegria Pratique E compreta as modalidades Volta ali Volta para Santa Mara O rei de Porto Seguro Caiu De toda a seleção Sai jogou Santa Mara O rei de Porto Seguro Falou aí Falou aí Dois jogadores Estendido solo ali No choque Entre os jogadores De Santa Mara Também da seleção De Porto Seguro Jogo paralisado Ali no setor De Medecampo Esporte é vida Saúde Alegria Pratique Qualquer das modalidades Esportivas E viva a vida Como dia Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente A vitória Um para Santa Mara O zero para a seleção Depois segura o gol Marcado pelo tempo Através do garoto Bom de bola Júnior Bahia Atireiro da seleção De Santa Mara Do Inter Municipal Dois mil e dezenove Treze do Já dizia o maior salvo Da humanidade O grego Aristóteles Democracia O governo do povo Pelo povo E para o povo Futebol 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 Dos símbolos Da democracia Amparo Para Santa Mara O zero para a seleção De Porto Seguro Na briga sensacional Valendo vaga Para as três finais Do maior campeonato De futebol Do mundo Com certeza O campeonato Da FBF Esse ano Muito bom campeonato Grandes seleções Alto nível técnico Na briga sensacional Para quem vai conquistar O troféu Ednaldo Rudig Da Federação Para o futebol Hoje na CBF Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas Do gramado da bola Continua paralisada Recuperação dos jogadores De Santa Mara Também da seleção De Porto Seguro Aqui no Recôncavo Da Bahia Pertinho aqui De Marideus Salve do Cone Cachoeira São Sebastião do Passé Uma região rica No passado Glorioso dos canaviais Toca ali A zaga da seleção De Santa Mara Organica no número 4 Que é o jogador Bom de bola Exatamente E o Ine Organica Setor de ataque Beteu no salento Para o Conalho Júnior Pela ponte esquerda O Júnior Bahia Simão Está bem muito forte Essa mesa Tire de meta Para a zaga da seleção De Porto Seguro Fazer a cobrança O achito Da galera De Santa Mara E aqui Aquecimento Dos jogadores De Porto Seguro A qualquer momento Pode picar Mais buscações Do time Peixe e Branco Vermelho e Branco De Porto Seguro Lá nos temos Sota Mara Olha como é que está o jogo Está gostando da partida Bom A seleção de Santa Mara Está bem Está bom Pelo tempo Mas quem jogou Matamos a 9 O Bahia Perdeu muitos gols Não deu Pelo tempo Mas o tempo Agora o jogo Está bem equilibrado Mas assim mesmo Estamos aí Com certeza Nessa grande vitória Vamos ver se tem que Até a final Vamos ver Comecedor De Porto Seguro Seca para Que isso aí Eu vou ver Eu estou aqui Com o repórter Aqui dentro Arquivo De Porto Seguro Da Bíblia 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 Beleza Pula Esporte é vida Saúde e alegria Pratique E confere Das contrárias Esportivas Viva a vida Com a mulher Aqui Falta aí Para a seleção De Porto Seguro Perigoso Para o ataque Da seleção De Porto Seguro Expectativa Da defensiva Da seleção De Santa Mara 1 para Santa Mara 0 para a seleção De Porto Seguro O Thiago Esporte é vida Saúde e alegria Pratique Qualquer das modalidades Esportivas E viva a vida Com a mulher No gramado A bola Continua Arremesso Bola Para a seleção De Ponta Esquerda Ataque da seleção De Porto Seguro Para a Santa Mara Chega Para a Porto Seguro Aqui No Inter As quartas De final Do jogo De volta Hoje Sábado Pela tarde Devido ao Enem Amanhã Domingo Exatamente Dia Nove De nove De dois De nove Na festa Do Futebol Mudou De Santa Mara Ou da Bahia Também do Brasil Aí Santa Mara Pira a ponta esquerda Para o Pita Que salgou Dessa meta ali Apepitou o primeiro Segundo Foi derrubada ali Mandou o serviço A partida Não considerou Foi tão legal E a recuperação Da seleção De Santa Mara Lá para a Esquivada Da Ponta Esquerda Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Com a mulher Vamos que vamos nessa 1 para Santa Mara 0 para a seleção Depois chegou aqui No estado municipal De Santa Mara Um público excelente Lotadíssimo Aqui o estado De Santa Mara Da Bahia Do Brasil Concordamente Mais de 2.500 pessoas Toca a bola ali Pou de segura Procura a opção de ataque Aqui para a Esquivada Da Ponta Esquerda Aperta a marcação Seleção Santamara Luta aqui para a Ponta Esquerda Vai embora ali Abriga a bola do 14 Da seleção De Pou de Segura De Santa Mara É o estado do Cacaba Agora o Cacaba Está jogando 22 Que é o jogador da equipe O 22 da seleção Santamara Que exatamente O Leo Fagan Igual o Leo Fagan Mas fica na zaga Depois de segura Salve então Se toda pessoa Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Para amanhã A Samira Aqui no ataque De Pou de Segura Cortou a zaga De Santa Mara Recuperação Tem Então o número 20 Que é o jogador Exatamente o 20 20 ali Da seleção Que é o Kret Vai embora Kret Organiza Seleção de ataque Já viu bola aqui Para a lateral esquerda Na seleção de De Santa Mara Recuperação Jogando Metendo ali Para a decisão defensiva Organiza ali No Botejo Que é o jogador Geógio Embora Geógio Já puxando jogada Agora pela ponta Esquerda Aí sai puxando O jogo Tocando bola Aí Tocando Não precisa jogada Para o ataque Aperta Pou de Segura Melhor aí Passa em Camaro Aparece do Pou de Segura Vem rapidamente Aí Pense que é o Bata Ponte Vitor Primeiro e Segundo Domina aí Bom jogador Já abriu Bora Seleção de Medicano Agora sim Aperta a zaga De Santa Mara Esporte É vinda Saúde Alegria Pratique Qualquer das modalidades Esportivo Vai vir Comer Pou de Segura Vai vir Aqui na grande Já Vitor E corta Zé No Botejo Que é o jogador Já hoje Vai Vai embora Para o jogador Que é o 21 Exatamente Vai embora O 21 Agora vai embora Pela cidade Agora Aperta a zaga Da Seleção De Pou de Segura Esporte É vinda Saúde Alegria Vai o Marcos O 21 Vamos que vamos Nessa galera Liga E a corrente Da vitória Senta Luta Esperança Meu Brasil É brasileiro Gente É Nossa terra Vale Estamos aqui Na caravana Da Vitória Via Para o futebol Batista Maravilha Do povo Da Bahia Intermunicipal 2019 Mata Mata Quarta De final De volta Da Seleção De Santamaro Zé Nazane Pou de Segura 1 a 0 Aqui para Santamaro Vai garantir A vaga A Seleção Santamaro Se permissão Esse resultado No final Dos 90 minutos Pou de Segura Aperta Tem o gol De parte Tenta Bola Que vai se Para Ponto Esquerda Ali A Bicel De 11 A Zaga Da Seleção De Santamaro Esporte A vida Saúde A alegria Pratique Qualquer Das modalidades Viva A vida Como dia Veja O que Te quero Ver De quem Não A natureza A Seleção De Santamaro Se tocando Ali E o teu Para o centro Que é Gajão Vai embora Gajão Toca Para o número 5 Que é o jogo O garoto E bola E bola Vai embora Ali o 5 Topo Bora Em profundidade A bola Sobre 10 Mas fica Para a Zaga Da Seleção De Pou de Segura De Fecha Bem Isso Tudo é possível É saque Pela Foda Esquerda Marcação De tiro Para a Zaga Da Seleção Santamaro Com o goleiro Aqui O Edvan Da Seleção Santamare Vamos Que vamos Da Vitória A Seleção De Fecha 1 Para Santamaro 0 Para a Seleção De Pou de Segura E o Grito da Nação Amarela E presa Da Seleção De Santamaro Dispersando o time Para a Vitória A Zaga Vem sempre Para a Zaga Para poder dar mais gás Seleção Santamaro Cortou a Zaga Santamaro No 4 Que é o jogo É doido A bola Sobre 10 Aperta o ataque De Seleção Para o Seguro Sobre 10 Domina a bola Lançamento Ataque Não alimenta Pela ponta A equipe Esquerda A briga é boa Com o jogador Santamaro Melhor para o 5 Agora sim Sérgio Bono Pidiu falta Aconteceu Sem bola Vai embora Número 8 Na Seleção Santamaro Esporte é vida Saúde e alegria Pratique Qualquer das modalidades Possíveis Que é o que Isso manda aquele Presque vai Da ponte Vai em velocidade Para Junho Bahia Agora sim A gente Presque vai Da ponte Ele Põe para César Lico Para Vagá No poste O jogador Santamaro Prefere Agora sim Vai embora Se apareceu Pé Segunda E a galera Faz a festa Aqui Agitando E empurrando A Seleção Santamaro 1 para Santamaro 10 para a Seleção Tempo Segura E a emoção Que acontece Aqui No segundo tempo Sai jogando ali Corta a zaga Da Seleção De Pó Segura Tempo A providência Joga Formato De Juba De Campeonato Arreveço De punta Na Seleção De Santa Amaro E a galera Faz a festa É a festa De interior Aqui No municipal De Santamaro Da Purificação Bahia Brasil O Recônio Da Bahia Aqui do lado O jogador De Pó Segura Aquecendo Pode pintar Muita Em algum momento Ali Já que fez O placar De 30 a 0 O jogo Já caminha Para as 20 Minutos Do segundo tempo Vamos que Vamos nessa Galera Liga E a corrente A vitória A cita A experiência Meu Brasil É brasileiro Eu te amo Meu coração Vem da Bahia Nossa terra Estamos aqui Na caravana Da vitória Da alegria Para o futebol O artista Maravilha Do Pobão Da Bahia Santa Maria Vem da ponta Direita Arreveço Bola ali Aperta a treca De Ponto Seguro A briga é boa A briga é boa Novamente Sai jogando Aperta o ataque A Bola Sobe 10 Viesa aqui No medição Ponto Seguro Ficou então Para o tempo Alimenta o ataque Muito forte Procurar A Seleção Exatamente O jogador Tio Vai embora Tio Mas Segura Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Com a maioria Vamos que vamos Nessa galera Ligue aí A corrente da vitória Sinta Aperta a experiência Meu Brasil É brasileiro Eu te amo Meu coração Vem da Bahia Nossa terra Vale Estamos aqui Na caravana Da vitória Da alegria Para o futebol Bate show Para a vida Intermunicipal 2019 E um para Santa Mara O gol De June Bahia Se manda a Santa Mara Pesca do Ponte Pedro Levanta a galera Vai em velocidade Mete alguém para o quarto Vai embora Jogador Bora embora Ali que é o olho Vamos Lançamento Agora só Lançamento Lançamento Chega junto Quarta costa A saca da Seleção De Pôr Seguro Ali no setor De Mioro Da defensiva Da Seleção De Pôr Seguro Vamos que vamos Nessa galera Seu trabalho No ataque Agora sim Acorda Tuzia Lançando Segura O arqueiro Wagner Bate roupa Então não Segura Um tiro bonito Do ataque Da Seleção De Santa Mara Lenta defesa Do arqueiro Wagner Da Seleção De Pôr Seguro Ai Tinta a galera De Pôr Seguro Perdão A galera de Santa Mara Ataque Pôr Seguro Tirando Tiro de meta Para o jogador Da Seleção De Santa Mara Fazer acobrar Certamente Edivan O que pensa Edivan 1 a 0 Favorável A classificação Da Seleção De Santa Mara Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades Possíveis E viva a vida Vamos que vamos Nessa galera Ligue Ai a corrente Da vitória É a cena Da luta Esperança Mano, Mano, Mano O que é que é a galera De Santa Mara Não ataque Parece que vai Da puta